Bom dia, o dia 16 de anuário 2024 vai ser em 3.5 FM com o Flash News de 8h, mas ainda com o seu segmento social, apresentado a Fast Delivery Cargo. Fast dá importar full container e container consolidado em Merca, Holanda, Panamá, China, Colômbia, Venezuela e qualquer outra parte do mundo, que dá incluir full processo de aduana e documentação necessário para a carga e chegar de maneira rápida até na porta de bom negócio of gas. Para mais informações, chama na 588-0640 ou visitá-nos na Romba Strat 20. O Healthy Life Center lota um vez para a luna na diferente MFA Ronde Aruba. Esse man a abre o Healthy Lifestyle Center está activo no Barrio do Nord. O time de profissionais do Healthy Lifestyle Center está na MFA Nord para fazer diferentes testes com isso, com o desejo de passar mais na saúde. O que é para mim é que nós fazemos um health check-up na MFA Nord, mas o que nós fazemos é que nós controlamos peso, estatura, via mais e também pressão e suco de pessoas que passam na MFA Nord. Diga como é que lhe gostaria disso aqui. Nós queremos fazer um número de pessoas, mas só tem pessoas com pressão alta, suco alta, e a gente tem pessoas com pressão alta e a gente tem pessoas com pressão alta, a gente tem pessoas com pressão alta e a gente tem pessoas com pressão alta, e a gente tem pessoas com pessoas que possam fazer um comimento saudável. A audiência tem uma entrada positiva, então você acha que é muito bom? Eu acho que é muito bom para mim, mas a gente não acha que é um número de pessoas com 20 ou 25 anos, então eu acho que é muito bom para mim. A gente tem pessoas com pressão alta e 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 a gente tem pessoas com A dieta com um dia a paluna, a nossa passatura é uma faça na Aruba e esse dia vai virar dia 19 de februário, quando a gente já luna, a gente vai virar a Santa Cruz de 8 ou 10 horas de manhã. E aí, mesmo coisa que a gente não pode esperar, mesmo tipo de examinação? Sim, a gente vai ver a estatura, peso, bia, suco e pressão e a gente vai virar uma hora para a gente procurar suco também. Nós queremos ter uma cifra também para saber quanto a gente vai na Aruba, por exemplo. A gente vai virar uma pressão alta, 5 anos atrás ou suco alta. Mas a gente vai virar aqui na Healthy Lifestyle Center individual. Então, a gente vai virar aqui para o comimento individual, então é um guia echt individual. Invitação da minha comunidade de Aruba, tanto jovem, adulto e adulto maior para vir dia 19. Vou invitação para Santa Cruz. Eu quero invitar o povo de Aruba para passar dia 19 de februário com a gente luna na MFA Santa Cruz de 8 ou 10 horas. É completamente gratis. Se a gente vai virar aqui na MFA, a gente vai virar aqui na Healthy Lifestyle Center e a gente vai virar aqui para a gente. e bom peso também. Minha nome é Rafa Bucout e a segunda vai ser em 3.5 FM com o Flash News com o seu segmento social. Presenta a Pafes delivery cargo.